Olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao nosso canal neste vídeo irei mostrar a vocês algumas enquetes do paredão a berlinda está formada entre lumena projota e arthur mas e aí quem você gostaria de eliminar o projota a lumena ou o arthur peço desde já que deixe seu comentário aí embaixo com sua torcida tá bom mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo pois é muito importante para nos ajudar se você for novo aqui peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações agora vamos lá pessoal pois na noite de ontem tivemos a formação de mais um paredão no BBB lumena foi indicada pelo poder do bigfone pela carla projota foi indicado pelo líder joão luiz e arthur foi o mais votado pela casa rodolfo também estava no paredão pelo bigfone porém ele conseguiu vencer a prova bate e volta e se livrou da berlinda agora vamos aos números da enquete pessoal na enquete do site uol temos 90 mil votos arthur tem apenas dois por cento dos votos para sair lumena aleluia está sendo a eliminada com 49% seguida de projota com 48% dos votos pessoal já na enquete do site enquete BBB temos pouco mais de 320 mil votos lumena está sendo eliminada com 50% dos votos projota é o segundo mais votado para sair com 46 e arthur é coadjuvante com apenas 2,7 por cento dos votos agora mostro a vocês a enquete do site vô talhada que reúne todas as enquetes disponíveis na internet somam todas elas e faz uma média geral e com um total de um milhão quinhentos e noventa e três mil votos lumena aleluia e está sendo eliminada com 58% projota é o segundo mais votado com 35 e o arthur é o menos votado desse paredão com apenas 5,3 mas e aí pessoal quem você acha que será o eliminado de amanhã já comente aí embaixo tá bom não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar e se inscrever no no canal se você for novo aqui tamo junto até a próxima valeu e é nóis